A gente tem que dominar o marketing E temos que ser umas influenciadoras É que para chegar a Opinion Makers Não nos basta ser só doutoras Sem sinfonia, sinfonia, sinfonia O que é preciso é calma e me arraso Gil Caluda, fecha-me essa retrete No fim do carna, isto vai ser um arraso Mas é que tu me estás bem a ver Já estou com ele, mesmo com os artes Partendo instar, sou daqui, isto é cá Não tem vergonha nenhuma, ainda para cima é teleira Abre-te, volta-te, xarabata Cheio de brilhantes e pretantes Pequenas desordeiras, pleironas, cadeiras É tanto seguidor, influencers Ai senhor, raça pluma de eleição Sou daqui, isto é cá Abre-te, volta-te, xarabata Cheio de brilhantes e pretantes Pequenas desordeiras, pleironas, cadeiras É tanto seguidor, influencers Ai senhor, raça pluma de eleição Sou daqui, isto é cá A gente tem que dominar o marketing E temos que ser umas influenciadoras É que vais chegar a Opinion Makers Não nos basta ser só doutor Eu mando a luz em sinfonia, sinfonia, sinfonia O que é preciso é calma e me arraso Chico caluda, fecha-me essa retrete Que no fim do carna isto vai ser um arraso Mas é que tu me estás bem a ver Já estou com ele, mesmo com os artes Partendo instar, sou daqui, isto é cá Não tem vergonha nenhuma Ainda por cima é pleiron Abre-te, volta-te, xarabata Cheio de brilhantes e pretantes Pequenas desordeiras, pleironas, cadeiras É tanto seguidor, influencers Ai senhor, raça pluma de eleição Sou daqui, isto é cá Abre-te, volta-te, xarabata Cheio de brilhantes e pretantes Pequenas desordeiras, pleironas, cadeiras É tanto seguidor, influencers Ai senhor, raça pluma de eleição Sou daqui, isto é cá Olha aí, nas cintas no meio da água Há já ração para vos aturar este carnaval É tanto seguidor, influencers Ai senhor, raça pluma de eleição Sou daqui, isto é cá Abre-te, volta-te, xarabata Cheio de brilhantes e pretantes Pequenas desordeiras, pleironas, cadeiras É tanto seguidor, influencers Ai senhor, raça pluma de eleição Sou daqui, isto é cá Abre-te, volta-te, xarabata Atleronas Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades Em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdizena C Tens o blog do Carnaval Tipo Tchau Tchau